meu, olha isso tá inteiro né, o Volvo tá inteiro né, desse lado aqui esse outro ali, mano aí meus amigos, chegou a hora então, o Guincho chegando, já vamos tirar os dois carros daqui vamos levar embora, começa a saga olha, é dó, eu nem tinha visto começa a saga dos dois carros no canal vamos recuperar a Mercedes, o Volvo chegou aqui, ó, então a gente vai decidir o que vai na plataforma, o que vai fora da plataforma, ó, quem vai tirar o Guincho aqui do Claudio o Claudio faz o corre, tudo bem, Claudio? beleza, vai fazer o corre aí, é muito difícil aí, sem roda tudo não, não vai dar um jeito, é de boa, né o Claudio tá tirando tudo aqui, meu quatro anos nesse estado agora e vamos botar a mão nele pra restaurar tudo, né, mano, essa Volvo aqui, cara, olha isso ela vai ficar zela na minha mão, você pode ter certeza olha a meca aqui, que eu te falei tá aqui, ó toda protegida fala meus amigos, pra você que tá chegando agora, deixa um like, se inscreve nesse canal pra quem não viu aqui em cima, tem uns vídeos que eu mostro exatamente a Mercedes e eu mostro exatamente o Volvo se não viu, cola lá, porque a partir de agora vai começar a saga desses dois carros aqui no canal vai pegar a Volvo primeira? então, galera, a Volvo vai na plataforma pra depois a Mercedes ir atrás é o jeito, por quê? porque tá quebrado aqui, ó então a gente vai ter que mancher na suspensão pra depois mexer na funilaria e tudo mais você vê o trampo, tô aqui dentro só segurando o freio de mão se caso descer, porque ali não tem roda então tô ajudando enquanto ele puxa, eu seguro aqui olha aí, tá trampo, mano ó, uma já foi aqui, ó tá vendo? a suspensão, a primeira coisa vai ter que arrumar a leva desceu, ó, desceu agora já resolveu a situação, ó então essa aqui vai em cima e a Mercedes vai embaixo vamos trocar a porta ó, aqui desceu, mas vai ter que trocar mesmo então não tem jeito o despeleiro vai ter que trocar de qualquer maneira vai vendo, gente não vai amassar o carro, hein, Jorge agora é a vez da Mercedes de ir embora e ela vai aqui atrás então, em vez de fazer duas viagens vai uma atrás, outra não já leva os dois de uma vez só pra resolver a situação ó, o carro tá com o ar bem destourado abre aí tá destourado, tem que destravar o câmbio mostra aí como que destrava um câmbio pra gente puxa a manobra aqui vem aqui no botãozinho amarelo puxa pra trás e tá destravado e destravou porque, meu, bateu o airbag trava o carro, né isso e assim destravou aí sim agora é o seguinte ela tá destravada a Mercedes só que ela tá tão tempo parada que ficou até marcado no chão aqui vai ter que puxar no cabo pra botar ali e levar ela conseguir levar porque o volante achei que não tem bateria aqui o volante tá travado ela é elétrica aí, agora assim Mercedes embarcada Volvo embarcada meu, que trabalho, hein, gente olha a marca que ficou aqui do chão já era os ratos não vai ter onde dormir mais agora tem que ter mesmo lugar agora dá pra ter uma noção melhor tá vendo? ó, por baixo isso aqui tudo é plástico, né é proteção, ó mas o caro esse negócio é esses plastiquezinhos putz, isso aqui é caro, né o plástico é caro aí você vê a batida isso aqui resolve isso aqui resolve aí é o plastiquinho que vai o plástico atrás que vai outro plástico aqui que vai outro plástico aqui aí você vai ficar no cara o negócio a gente vai resolver a parada legal, né bonitona, né olha, mesmo mesmo batida é bonita desgraçada legal, né tá destravado e vamos nessa vamos levar lá pro boy o boy que resolve a parada agora você tá entendendo o rolê que é se você embarcar numa dessa que eu sempre falo ah, não sei muito bem como funciona cara, além do trabalho que é você vai gastar um dinheiro além da conta, entendeu não vale a pena se você souber aí sim vale a pena ó, ó a cara do boy aqui ó, o carro tá chegando eu vou ver a cara dele aqui, a reação aqui, ó não, dá um sorriso aí vai ó lá é sorriso de nervoso é só pintar e deixar só pintar só pintar só pintar passar uma massa corrida e já isso aí é caro, hein isso aí é mais caro que a roda olha você vê como olha 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 tá vendo só o trampo que é cara não é só chegar, comprar tem que descarregar aí tem que ver quanto que vai custar peça já tá tudo certo mas mesmo assim cara meu é um trampo do caral por isso galera é o seguinte quando você for comprar um carro nessa pegada ou do outro os profissionais que trabalham tanto o mecânico o funileiro o cara do bicho você tem que valorizar o trabalho deles porque meu não é fácil o trabalho meu olha isso eu tô achando engraçado cara porque eu comprei isso aqui só pra um desafio que eu tenho eu vou mandar arrumar esse carro vai ficar bom olha nem mostrei esse lado como que tava ó o vidro tá lá sujeira tá tutelado na boa quatro anos largados num terreno puta ficou zoadaça esse carro e aí tá inteiro né nesse lado aqui no outro ali então e dá essa experiência a galera vê um carro como esse e vê a Mercedes e fala assim nossa tá destruído tá destruído não tá destruído não tem não tem dá pra arrumar entendeu dá pra arrumar tá alinhado tá alinhado o carro tá aqui já o Volvo a Mercedes tá ali e o Claudio valeu obrigado pela sua ajuda viu deu trabalho você já pegou coisa pior vai já peguei não é tipo aquela ali não brincadeira não o pessoal mete o pau naquele carro valeu galera pra te achar como que faz Claudio José de Souza galera é o seguinte vocês viram o trampo que dá pegar carro de leilão pegar carro porque esses não são de leilão mas eles estavam no terreno o seguinte se você não viu a saga eu achando esses carros tirando agora tá tudo na descrição vai ver que vale a pena tá bom então mais uma etapa já foi a primeira etapa de achar e te mostrar a segunda etapa a gente trouxe aqui pra começar a arrumar então vai começar toda uma saga vou mostrar tudo da Mercedes que vai ser feita junto com o Volvo tá vai ser feita na mesma pegada então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente o que vai ser feito nesses carros então o boy vai falar ó tem que fazer aquilo tem que fazer isso vou mexer nisso primeiro e mais uma vez que eu sempre falo é o seguinte ó qualquer empresa que quiser participar da restauração tanto da Mercedes quanto do Volvo eu sempre deixo o caminho aberto quer participar? legal me chama no Instagram me chama no contrato aqui embaixo tamo junto eu quero abrir pra que você tem um serviço se você quiser divulgar o caminho tá aberto pra você tá bom? tamo junto deixa o teu like se inscreve até mais tchau